Ana ficou desesperada quando viu essa árvore gigantesca caída em cima da moto dela. Eu chorei, porque a minha esperança era ainda que não tinha feito o estrago que fez. Mas realmente, quando o corpo de bombeiro chegou, o tronco tinha caído na lateral dela. Então assim, a frente está intacta, mas do banco para trás, quebrou o banco, quebrou todo o lado. Graças a Deus, quando atingiu o tanque. Ela trabalha nessa escola, no Jardim Planalto. As imagens de uma câmera de segurança da própria escola mostram a moto estacionada do outro lado da rua. Um homem se aproxima e afasta a moto para estacionar um caminhão. Com a chuva forte que caiu na tarde de quarta-feira, a árvore que caiu acertou a moto em cheio. Como eles estão mexendo do lado de cá, eu imaginei que não está cortando do lado de lá, que é o lógico. Não ia atrapalhar a obra? Não ia atrapalhar, porque eles estão cortando só da porta da escola. E aí eu estacionei do lado de lá. Quando eu percebi, eles já tinham colocado a minha moto em cima da calçada e eu deixei tranquilo. Não, eles vão descer ela ao terminar o serviço. Você viu a sua moto do lado de lá? Depois que eles subiram, vi. Eu não, estou dentro da escola e eles vão terminar o serviço. Só que quando eu me deparei com a chuva, e aí eu já escutei o baque de dentro da escola. A rua Santa Efigênia, aqui no Jardim Planalto, é uma rua estreita, pequenininha, mas que tem muitos problemas, principalmente quando chove. A água costuma ficar acumulada aqui na lateral da rua. O pessoal desse colégio aqui entrou em contato com a prefeitura e pediu para que eles viessem aqui resolver esse problema. Já tem mais de uma semana que o pessoal da CENFRA está aqui fazendo obras. Eles colocaram novas bocas de lobo, enfim, estão resolvendo esse problema da água que ficava parada. Para que esse trabalho seja finalizado, eles tiveram que cortar a lateral da rua para trabalhar aqui, nessa parte onde a água corre. Durante a chuva, esse buraco já estava aqui, a água subiu, só que virou uma piscina. A sinalização que está do lado de lá, estava aqui do lado de cá também, foi arrastada com a força do vento. A motorista desse carro branco que você está vendo aí na imagem agora, trabalha como enfermeira num hospital que fica aqui ao lado da escola. Ela não teria visto a sinalização que foi arrastada, que já não estava no local ideal por causa do vento. E aí ela chegou aqui para estacionar e não viu também o buraco que estava tampado por causa da água. A roda da frente, a roda direita do carro dela, ficou flutuando aqui em cima desse buraco. Se ela tivesse andado mais um pouquinho, provavelmente o carro teria caído lá dentro e o estrago teria sido pior. Ana comprou essa moto há seis meses com muita dificuldade. Eu moro em Trindade e a escola é no Jardim Europa, né? E aí eu comprei ela para vir trabalhar. Aí eu até cheguei um pouco tarde, porque eu vim de ônibus, agora é adaptação. Foi suado comprar essa motinha? Foi muito, muito suado. Ela deve levar a moto para a oficina ainda hoje. E alguém vai ter que arcar com esse prejuízo. E aí se alguém não é você? Bom, eu ainda não sei, né? O meu sufoco agora é levar ela para a oficina.